PEDAÇO DE MIM Sou tão dependente de você PEDAÇO DE MIM Sei que fui estúpida demais O que fiz contigo não se faz Te magoei, te maltratei, te fiz sofrer Pelo amor de Deus Deixa deste orgulho e apareça Tenta colocar nesta cabeça Só quem ama briga por amor Eu te amo mais do que a mim mesmo te preciso Antes que eu perca o juízo Me dá outra chance, por favor PEDAÇO DE MIM Tira do meu peito esta saudade Sem você sou menos que metade Vou vivendo apenas por viver PEDAÇO DE MIM Cada dia mais estou morrendo CORAÇÃO PARTIDO TE QUERENDO Volta que eu preciso de você PEDאÇO DE MIM PELO AMOR DE DEUS Deixa desse orgulho e apareça, tenta colocar nesta cabeça Só quem ama briga por amor Eu te amo mais do que a mim mesmo te preciso Antes que eu perca o juízo Me dá outra chance, por favor Pedaço de mim, tira do meu peito esta saudade Sem você sou menos que metade Vou vivendo apenas por viver Pedaço de mim Cada dia mais estou morrendo Coração partido te querendo Volta que eu preciso de você